Bem-vindos Combat Tanks a mais um vídeo no canal do NEM de Mortal Kombat Mobile E hoje vamos fazer aquele Packing Open Que assim, pra quem acompanha o canal já sabe o que eu estou esperando tem um mês Esse trio aqui, e cara, eu gostei da forma que eles vieram, vieram separado Com 10% de chance de conseguir cada um Então, finalmente uma oportunidade aí de conseguirmos alguma carta Assim, infelizmente o pacote está bem caro Mas não vai correr o risco de nós pegarmos repetido Por exemplo, eu quero fazer o trio E se tivesse 3% cada um Aí viesse 3 cartas de diamante, aí vinha 2 Fred e 1 Jason Aí ficaria sem o Leatherface Então, pelo menos vindo separado, você vai abrindo até sair a carta E aí você muda para o próximo ou melhor das opções Você escolhe apenas um dos três E aí você funde ele ao máximo Que na verdade seria a meta essa daí Mas eu só quero completar a coleção, tá? Que eu tenho Scarlet ainda para tentar conseguir Eu pretendo fazer 3 Packing Open, tá? Se demorar um pouquinho aí a vir Como eu tenho quase 15 mil almas Para o vídeo não ficar enorme Eu vou dividir ele em três Então vai ser um vídeo hoje Aí depois vai ter um vídeo aleatório aqui do canal Depois um Packing Open Depois um vídeo aleatório E depois um outro Packing Open aqui, tá? A menos que eu consiga a carta aí muito rápido De qualquer forma, eu ia mostrar a minha conta Nesse vídeo vai ser um pouquinho adiado Por causa desse tanto de vídeo que vai ter aqui de Packing Open Talvez aí, lá no... Antes do próximo desafio Eu faça o upload aí do... Mostrando a minha conta Já que não vai ter o rumo ao topo do Quintaro, né? Que até agora eu nem comecei a fazer o desafio Então, sem mais enrolação Vamos tentar primeiro aqui o Jason Nem sei quem é o melhor, mas... Como a meta aqui é pegar os três, né? Eu espero que eu consiga, não é possível, né? A cada 10 aberturas, matematicamente falando Seria uma carta nova Então, a cada 4 mil almas, matematicamente falando Eu deveria tirar um dos três aí Então vamos ver aí se vai vir a sorte ou não Que é isso? Veio o equipamento da Torre do Horror Que falava que só vinha lá Enfim, né? Tá bom Tá bom que ele chega aí na meta Que é a fusão do X, né? Beleza, é um faraó O faraó é legal, eu gosto dele Só mais um aí, né? Pra você ficar Xzinho, né, faraó? De novo, outro equipamento? Fala sério Tá bom, não vamos reclamar, né? Pelo menos tá vindo equipamento raro Aí, viu? Por que não é bom reclamar? Porque aí vem isso aí, ó Que você já tem X Não, cara Fala sério Olha, essa armadura não tinha da Torre do Horror Primeira vez que ela apareceu Toda hora uma carta do Horror aqui Beleza Aí, pelo menos já conseguimos aí o Jason Finalmente o primeiro conquista aqui Vamos falar aí um pouquinho da passiva dele Persecção Implacável Jason tem 30% de chance de desviar de todos os ataques especiais Após desviar, Jason ataca e atordua seu oponente O ataque especial 2 dos lutadores da equipe do pesadelo Tem 20% de chance de ser não bloqueável Anteriormente esse Jason, ele era muito roubado, né? Então podemos dizer que ele foi nerfado quando ele era de ouro pra diamante Que eu acho que ele ficaria entre 80% a 100% Eu não me recordo se quando você usasse ataque especial nele Ele não esquivou Eu lembro que toda vez que eu usava ataque especial nele Ele me batia até que chegou um momento na vida Que eu tomei vergonha na cara E parei de dar ataque especial nele A menos que fosse raio-x E aí, não sei se era 100% que ele podia esquivar Mas era muito pior que a Jade Já que fiquei traumatizado, né? Mas aí quando ele foi promovido pra diamante, né? Na atualização de inserção de MK11 aqui do Mortal Kombat Mobile Ele sofreu alteração na sua passiva e reduziu pra 30% Que é uma redução bem tosca E como ele... Agora, né? Todas as cartas diamantes são cartas de equipes Podemos dizer assim Então ele ficou com a equipe do Pesadelo Que agora ele dá o benefício do ataque especial 2 De todos os lutadores da equipe do Pesadelo Tem 20% de chances de serem não bloqueáveis Então a teca é interessante Essa aqui é a minha equipe da Torre do Horror, inclusive Que eu to upando aí Então eles estão com equipamento Eu vou inserir aquele equipamento lá, né? Deixa eu ver quem que eu vou inserir aqui Eu to colocando geralmente As armas, né? Que dá ataques não bloqueáveis De preferência na skill 1 No equipamento 1, né? Então a gente vai trocar por aqui O que é essa fase aqui? Aumento de vida máxima É aumento de vida máxima Beleza Esse aqui também é aumento de vida máxima, né? Vai ficar com a vida cabulosa aí Aqui eu vou mostrar os equipamentos para vocês Aqui é aumento de dano Porque o tremor também tem um dano absurdo, né? E aqui aumento de dano Acho que eu vou trocar esse daqui Esse aqui tem que ir para o Sub-Zero Mas eu dou preferência para dano no tremor, né? Porque o tremor já chega atordoando o adversário E aí ele usa o especial, né? E temos o Borite, né? Porque o Borite é foda Ele aumenta a chance de crítico de todo mundo Atordoa e é da hora Que é aumento de vida também, né? Tenho três aumentos de vida e dois aumentos de dano Então vamos conhecer a carta nova lá O que ele vai ganhar de buff Aumentando aí a sua passiva, né? Melhorando Então ele full, né? Para vocês conhecerem aí Ele vai aumentar então de 40 Vai ficar para 50% aí a sua esquiva, né? Então esse aí é o Jason full Então espero pegar todas as três cartas aí Vou fazer o próximo pack and open Então com a Batemx eu vou fechando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de deixar aquele like Eu vou deixar aí as recompensas que eu tive na Torre do Horror Para vocês darem uma conferida Para vocês até mesmo saberem mais ou menos Como é que está funcionando aí As recompensas da Torre do Horror E mostrando aí que a primeira meta foi atingida E vocês conseguiram pegar alguma das três cartas? Se conseguiram, qual que vocês pegaram? E não deixe de falar também qual do trio Que você gosta mais, beleza? Então eu vou ficando por aqui Nos encontramos no próximo vídeo Valeu e fui! Tchau! 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 Vamos lá. Impressive.